Secretário, a gente poderia começar com um balanço. Hoje, mais atualizado de como está a situação, a gente percebeu o aumento do número de casos positivados, mas também uma grande redução do número de óbitos. Exatamente. O município de Breves está dentro de um cenário um tanto quanto reverso dentro do Estado, por conta de que, do mês de abril para maio, houve uma explosão de casos graves com muitos óbitos. Óbitos de relâmpago, teve dia que a gente tinha 3, 4, até 5 óbitos em 24 horas. Hoje, nós conseguimos, com o trabalho de toda a equipe e o apoio do prefeito e do governo municipal, a gente conseguiu sanear a ausência do medicamento, que no início não tinha, conseguimos sanear os EPIs, conseguimos sanear os insumos e a gente ainda não conseguiu sanear a parte de equipamento por conta da oferta do mercado. Então, no início, quando se recomendava, pela orientação do Ministério, de orientar as pessoas a ficarem em casa com os primeiros sintomas leves, hoje é o contrário. Hoje nós estamos tratando. Hoje nós estamos tratando as pessoas no início dos sintomas. Nós estamos indo atrás das pessoas em domicílio, porque tem muita gente que prefere ficar em casa a procurar o serviço. E temos a testagem. E eu queria fazer um parênteses aqui com relação à testagem. Existe uma ansiedade das pessoas pela testagem. E a testagem, ela obedece critério. Não basta você só querer ser testado. É preciso que você apresente os critérios técnicos, conforme a orientação médica, para que você possa fazer um teste ou não. Mas o aumento dessa positividade é esperado por conta desse povo que está em domicílio, por conta do povo ribeirinho que nós estamos indo atrás agora. Estamos atendendo inúmeras pessoas na zona rural. E vamos intensificar esse trabalho na zona rural a partir desta semana. Já estamos organizando a nossa unidade fluvial para que ela possa estar passando maior tempo na zona rural e atendendo mais as pessoas. E fazendo a testagem conforme a definição do profissional médico. Então, isso está fazendo com que aumente a positividade e vai continuar aumentando. Porque a doença não foi dizimada. E aí, para que nós possamos diminuir essa curva da linha da positividade, é necessário que a população colabore. Eu volto a dizer, não precisa a gente estar em lockdown para a gente entender a necessidade da prevenção, a prevenção, é uma atitude diária. O uso da máscara, a higienização, o distanciamento, a não aglomeração. Então, é preciso que a gente mantenha isso na cabeça para que a gente vá diminuindo a cadeia de transmissão da doença. Então, o ganho que nós conseguimos agora de meados de maio para junho foi exatamente diminuir a incidência de gravidade da doença e diminuir a letalidade. E os números que estão ocorrendo hoje de óbitos que aparecem na nossa estatística, volta e meia aparece um caso, são casos que pacientes que falecem em Belém, que vêm para a nossa estatística dias depois, que a CESPA repassa. E, além disso, nós fizemos uma coisa que poucos estão fazendo, que é investigar a morte das pessoas que ocorreram no domicílio. Eu diria que 60% dos números de óbito que nós temos em breves hoje, dos 63 casos que até ontem estavam registrados, 40% ou 45% ocorreram no domicílio. Mas, mesmo assim, a nossa equipe foi atrás, colheu material para saber de que tinha ido a óbito aquele paciente. Então, uma vez positivado para a Covid, ele vai para a conta do Covid. Secretário, isso tem sido muito questionado. Numa última entrevista, o senhor afirmou que tinha muitas pessoas que estavam morrendo em casa por não querer aceitar um tratamento em isolamento. É, a gente diz que o coronavírus, ele veio para quebrar paradigmas. É uma doença que ela isola. Ela isola você da família, porque o ambiente de internação é só para paciente daquela patologia. E a família, nós, temos um apego aos nossos muito grande. Então, não se permite, no caso de internação, não se permite acompanhamento. E é muito fácil explicar isso. Você é sã, eu doente, você vai me acompanhar, qual é a tendência? É você adoecer, porque você está em um ambiente com uma alta carga de transmissibilidade viral do corona. Segundo, não se permite visitas. Então, é uma outra quebra de paradigma, que todas as 17 horas nos hospitais é permitida a visita para os pacientes não acometidos de Covid. Nesse momento, foi suspenso tudo por medida de precaução. Terceiro, quando vai a óbito, o paciente não recebe aquele tratamento de homenagens finais do velório e do sepultamento. Então, chega a ser perverso. Com a nossa cultura, de apego aos nossos, o trato com o óbito de coronavírus é muito ruim. Então, muita gente, muitos óbitos ocorreram porque a família preferiu arriscar ficar com a pessoa em casa para tentar, com tratamento paliativo, resolver o problema do que procurar o serviço com medo de uma internação e essa internação poderia levar ao afastamento dessa família, desse paciente. Então, daí porque os nossos óbitos, muitos foram em domicílio. Secretário, a partir de agora, você imagina que vocês estão tendo um novo olhar e uma nova percepção para tentar evitar um pouco mais os transtornos dessa doença. A nossa vigilância, ela trabalha 24 horas observando todos os parâmetros inerente ao trato com a doença. E eu sempre falei, e vou continuar falando, não existia ninguém no mundo pronto para isso, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro. Então, eu sempre disse que nós íamos organizando a nossa rede de serviço conforme as coisas fossem acontecendo. E assim foi feito. Nós conseguimos, apesar da dificuldade toda que o sistema SUS nos impõe, mas nós conseguimos criar uma rede que hoje tem o reconhecimento do governo do Estado, quando a gente destinou a nossa UPA só para internação de Covid, quando nós abrimos duas portas ambulatoriais para acolhimento de Covid, e uma dessas portas foi destinada a acolher o trabalhador, que inclusive nós fechamos no sábado às 12 horas, porque deixou de ter aquele amontoado de pessoas buscando o serviço. Então, nesse momento, somente a unidade do centro está respondendo pelo acolhimento ambulatorial. E aí a gente está agora saindo, nós temos uma equipe volante que está indo atrás. Então, a gente está fazendo o vai e vem. Ou você vai no serviço ou eu vou até você. Então, dessa forma, a gente está conseguindo uma certa estabilidade epidemiológica, do ponto de vista de gravidade e letalidade. Os números vão continuar aumentando. A positividade vai continuar aumentando, porque nós continuamos trabalhando muito forte. E mais do que isso, a gente está utilizando a testagem, como eu falei anteriormente. Então, a testagem é uma estratégia, é uma ferramenta que ajuda o médico na definição do tratamento. Então, a gente está com uma equipe muito boa, nossa equipe de profissionais, de um modo geral, tem se colocado à disposição para o enfrentamento. E a gente conseguiu, de maneira unida, governo, gestão, trabalhador e outros parceiros que nos doaram bastante material, a gente está conseguindo dar uma resposta. Tanto que a vinda da Policlínica, ela veio e o número de atendimento foi muito baixo para o objetivo que eles tinham, porque nós estávamos com a nossa rede funcionando e dando resposta ao processo de adoecimento. E volto a dizer, hoje nós estamos indo atrás das pessoas. Então, isso é muito bom. Mas a gente pede também que as pessoas não esperem só em casa. Aqueles que puderem ir ao serviço que vá, a nossa unidade do centro continua funcionando 24 horas, para que nós possamos estar debelando e tratando das pessoas no início do sintoma. É por isso que está aumentando os números, mas está diminuindo a letalidade e o processo de gravidade de adoecimento. Secretário, aproveitando aqui, o senhor falou sobre a questão financeira. Muito está sendo questionado quanto a forma com que está sendo investido o dinheiro e quanto que está chegando. Eu queria perguntar diretamente para o senhor quanto que a prefeitura recebeu e de que forma esse dinheiro está sendo aplicado. É oportuno. E eu fico grato pela pergunta, porque as redes sociais, elas, é uma faca de dois gumes. Assim como ela pode ajudar, ela pode disseminar uma informação falsa. E o que mais prevalece é o falso, porque chama a atenção. Dessa forma, eu diria para você que até hoje, ainda no final de março para abril, o governo federal passou para o município de Breves um montante de R$ 1,058,000 para a Covid. Tivemos incremento de atenção básica e vigilância, mas dentro do recurso que nós chamamos de recurso de rotina. Incremento não era recurso para a Covid. Que fique bem claro isso. E o governo do estado sempre deveu para nós. Então, ele aproveitou, juntou as dívidas que tinha para trás e nos pagou um valor de R$ 200 mil, se não me falha a memória. Então, ao todo, a gente tem algo em torno de R$ 1,258,000 repassado para a Covid especificamente. O que é que confunde a cabeça das pessoas e levam as pessoas a falarem besteira em rede social que difamam as colocações de forma leviana, difamam as pessoas, coloca em cheque a credibilidade? É o bendito orçamento da guerra. O orçamento da guerra foi aprovado pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, em abril. E ela veio ser promulgada pelo presidente da República, dia 28 de maio. Então, a partir daí, foi que virou lei. Então, no momento em que o Congresso aprovou o orçamento da guerra, foi planilhado o recurso per cápito em que dizia, e essa planilha circulou, e é isso que as pessoas se pautam, que Breves teria recebido R$ 11,8 milhões. Aliás, R$ 10,8 milhões. E eu queria dizer para a nossa população que a gente está torcendo para que esse dinheiro chegue. Mas, até o momento, mesmo a lei tendo sido promulgada dia 28 de maio, nós estamos hoje em 9, hoje é 9, 9 de junho, e até agora não foi repassado nenhum centavo para nenhum município da nossa região. Então, as pessoas deveriam ter muito mais cuidado de procurar, porque, assim, recurso federal, quando ele é destinado, ele não é de imediatamente repassado. Uma coisa é diferente da outra. Uma emenda parlamentar que você consegue agora, geralmente essa emenda vai cair o ano que vem, porque depende do orçamento. Quando o parlamentar tem saldo de orçamento, ela é paga quase que de imediato. Mas, quando ele não tem, ele está propondo. Então, ele destinou uma emenda, mas ele vai depender do orçamento, se for da União ou da União, se for do Estado ou do Estado. Então, assim como pode vir logo, pode demorar. Neste caso específico do Covid, o governo sancionou a lei, mas ainda não transformou em dinheiro. E agora surgiu mais uma agravante. Era nisso que eu queria que as pessoas também se debruçassem. O Ministério da Saúde está acusando os municípios brasileiros de aumentar o número de óbitos no seu território no afã de querer mais dinheiro. E eu queria dizer para breves e para a nossa população, não é o nosso caso. Nós trabalhamos dentro de um respeito ético e epidemiológico, fazendo as informações as mais verídicas possíveis. Eu falei e repito, os óbitos que têm ocorrido em domicílio, todos os que nós tomamos conhecimento, nós fomos colher material para que nós pudéssemos mandar examinar para saber de que morreu o paciente. Então, isso é um viés de ser fidedigno ao princípio da ética e do respeito ao trabalho. E isso a nossa equipe de vigilância faz com muita maestria. Portanto, dos 63 óbitos, nós vamos sustentar esses 63 óbitos que temos na nossa estatística aonde quer que seja. Nós não precisamos falsear informação em busca de dinheiro. Nós precisamos, sim, de dinheiro para fazer saúde pública, porque eu tenho garantido, tenho afirmado e vou reafirmar. O governo federal, o Estado tem um déficit de saúde pública no Marajó secular. E o governo do Estado tem um déficit com serviços de alta complexidade nosso que já vai uma década. E eu sempre vou frisar que nós temos um hospital regional aqui de alta complexidade do Estado que já tem 10 anos, vai fazer agora em setembro. E desde sempre era para ser colocado a hemodiálise dentro e nunca foi. E talvez por conta disso, alguns pacientes do que foram a óbito, que poderiam não ter ido exatamente por falta desse serviço. E esse serviço é a competência do governo estadual. Mas o mais grave é o subfinanciamento do governo federal, que hoje já chega a monta de 34% do orçamento federal para nós. Que dentro do nosso orçamento representa algo em torno de 700 ou 800 mil mês, a menos na nossa receita. Ou seja, o governo federal está em débito com vocês nesse valor? Mensalmente. Mensalmente. 700? Em torno de 34% do orçamento em saúde pública no Brasil. Não é para breves. É no território brasileiro. Aos poucos o governo foi diminuindo o repasse, diminuindo o repasse e remetendo para cima dos municípios essa complementação. E aí a gente volta na retórica que a gente sempre fala. Município que não tem uma economia forte não tem como repor a deficiência que o governo federal cria de financiamento de saúde para dentro do território. Então esse é um problema que a gente está aflorando e o Covid veio para mostrar exatamente essa deficiência que não é de breves, não é do Marajó, é do Brasil inteiro.